Próximo candidato a cantar uma música que marcou a sua vida, de Campinas, São Paulo, Diego Moraes. Essa música aqui eu me identifico muito com a letra, já faz parte da minha vida, inclusive desde quando eu entrei no Ídolos. E ela resume tudo o que eu vivo atualmente, que é essa malícia que a gente precisa ter pra viver hoje em dia. Diego canta, Negro Gato. Eu sou um negro gato de arrepiar, essa minha história é mesmo de amargar, só mesmo de um telhado aos outros desacato. Eu sou um negro gato, eu sou um negro, negro gato. Pobre de mim, queriam minha pele para tamborim, apavorado de desaparecer no mato. Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Eu sou um negro, negro gato Eu sou um negro, negro gato Só porque você canta Então correspondendo a música Cuidado pro seu gato não subir no telhado Eu acho que você realmente é um negro Um gato, um brasileiro Que tem força, que tem fé Que sabe o que quer E esse gatão aí Continua vencendo todos os rounds geral Ó Diego, são 20 anos aí Trabalhando com música Tendo o privilégio de trabalhar com música Não conheço, não conheço Nesse momento um artista Que reúne as características que você reúne Não tem Eu vou discordar do Marco e vou dizer o seguinte Realmente o gato tá no telhado E a bicharada toda lá de cima aplaudindo o Diego Eu só quero parafrasear O velho guerreiro E pedir para a plateia o seguinte Plateia, vai para o trono ou não vai? Diego, Diego Moraes Parabéns, mais uma apresentação incrível O Diego fez a parte dele Agora é com você Se você quer que ele continue na competição No Ídolos 2009 Ligue agora para 0, operadora 11 74282828 E vote pelo nosso portal de voz Ou, se você preferir Pegue o seu celular E mande um SMS com o Diego Para 43656 Muitos aplausos para esse super cantor Diego Moraes Obrigado